Ai, ai, meu amor, olha a serjinha Aproveita agora que está madurinha Aproveita agora, olha a primavera Que se vai embora Vai a primavera e fica a cereja Costida da cor da nossa bandeira Ai, ai, meu amor, olha a serjinha Aproveita agora que está madurinha Que está madurinha, aproveita agora Olha a primavera que se vai embora No cais da ribeira, meu amor, a espera Por ela a serjinha desta linda terra Ai, ai, meu amor, olha a serjinha Aproveita agora que está madurinha Que está madurinha, aproveita agora Olha a primavera que se vai embora Pelo rio Tomro, lá vai o barquinho Levar a cereja, oh meu amorzinho Ai, ai, meu amor, olha a serjinha Aproveita agora que está madurinha Que está madurinha, aproveita agora Olha a primavera que se vai embora Se ela vai embora, deixa-la ir Ele é desta terra, vai e torna a ver Ai, ai, meu amor, olha a serjinha Aproveita agora que está madurinha Que está madurinha, aproveita agora Olha a primavera que se vai embora Ai, ai, meu amor, olha a serjinha Aproveita agora que está madurinha Que está madurinha, aproveita agora Olha a primavera que se vai embora Aproveita agora que está madurinha Aproveita agora que está madurinha Aproveita agora que está madurinha